das drogas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presença solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5.309, de 2018, para o qual foi designado como relator o deputado-delegado Eli Grilo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Proposição do deputado Carlos Soares, requerimento, para que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater o sistema de prevenção à criminalidade e as ações previstas e implementadas pelo Poder Público, com a finalidade de prevenir e reduzir as violências e criminalidades em Minas Gerais. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, eu passo a presidência para o deputado Eli Grilo, para que ele coloque em votação dois requerimentos da minha autoria. Você pode ler. Depois eu já ponho só em votação. O primeiro deles é... A audiência pública para debater o fechamento de três unidades do SESC, Serviço Social de Comércio da Zona da Mata. E o segundo... Vamos colocar isso em votação, então, depois eu leio o segundo. Tem que ser separado. Não, mas eu posso votar separado. E o segundo, que seja realizado a audiência pública para debater a comercialização ilegal de medicamentos controlados. Eu passo a presidência para o deputado Eli Grilo. Assumo a presidência dos trabalhos e coloque em votação o requerimento 3665,19, de autoria da deputada delegada Sheila. Deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneça como estão. Aprovado. Coloco em votação o requerimento 3886, barra 2019, também da deputada delegada Sheila. Deputados e deputadas que concordam com o mesmo, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência dos trabalhos, a deputada Sheila. A presidência recebe... A presidência recebe... Alguns dos deputados desejam fazer uso da palavra? Não? Então, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Qual? Não tem, não é? Então, vamos finalizar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Obrigado.